Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos do mês de Outubro. Tenho poucos produtos, mas tenho alguns novos que eu tenho mesmo que falar, que acho fantásticos e alguns já mais antigos que eu voltei a apaixonar no mês de Outubro, por isso vamos começar. Ora, o primeiro produto que eu quero falar é de uma máscara de cabelo. Eu na verdade mandei vir isto da Maquialia e achei, quando estava a comprar, não sei por cargas de água, achei que isto era uma daquelas novas máscaras de tecido da Garnier. Não sei porquê, não sei se é por o packaging ser semelhante ou o que é que foi, mas eu achei mesmo que estava a mandar vir uma máscara de rosto. No entanto, não estou nada arrependida por ter mandado vir, eu se soubesse que era uma máscara de cabelo provavelmente nem tinha mandado vir, mas ainda bem que assim foi, porque eu mandei vir duas destas, já usei uma e adoro e guardei esta segunda, não fiz já, também porque não precisa ainda, mas guardei principalmente para falar dela. Esta máscara eu acho que custou tipo 1,99 ou 2,99 cada uma, ainda não vi em lojas físicas, no entanto, acredito que brevemente vá parar aos continentes, nos supermercados, etc, mas na Maquialia é como vos digo, foi 1,99 ou 2,99. E é uma máscara assim com este packaging, é da Garnier e tem duas fases, portanto, o primeiro passo que é uma máscara nutritiva à base de óleo de coco, pronto, só óleo de coco, acho eu, quer dizer, pelo menos é o que ele diz. E depois o passo 2, que é um sérum de nutrição com fibroblast, o que é que acontece? Nós aplicamos primeiro sobre o cabelo molhado a fase 1, que é basicamente óleo de coco puro, deixamos estar um bocadinho no cabelo e depois aplicamos por cima do óleo de coco, ok, não tiramos a primeira fase e pomos a segunda, por cima da primeira fase pomos a segunda fase, que é tipo um sérum sem parabéns, que fixa supostamente a hidratação e que tem fibroblast. E depois deixamos estes dois durante 3 minutos no cabelo e depois é só retirar com água abundante. E acreditem que isto é o melhor amigo de alguém desse lado que tem o cabelo extremamente seco. Eu não tenho cabelo extremamente seco, eu até achei que isto até foi um bocadinho too much para mim, e que eu fiquei com o cabelo, que é normal, mas eu nos dois dias seguintes ou nos três dias seguintes a fazer esta máscara fica com o cabelo extremamente oleoso, mas super nutrido e super brilhante e super hidratado. Acredito piamente que isto vai ser uma das máscaras melhores amigas de uma pessoa que tem o cabelo super seco, super desidratado, super crespo, sem brilho. Isto é muito, muito, muito bom. Tal como fazer uma máscara de óleo de coco uma vez por semana é bom, isto também é bom, porque tem o passo 2 que é tipo um sérum para selar a hidratação. É mesmo muito bom e é um tratamento rápido, não é preciso ficarmos tipo meia hora com óleo de coco na cabeça. Basta fazer isto em 5 minutos, faz-se no banho e é fantástico. Foi uma descoberta e peras. Ora, depois quero falar de uma base que eu já não usava há algum tempo e decidi voltar a usar. E tenho usado, não propriamente o mês inteiro, mas tenho usado para ir nas últimas duas semanas deste mês e toda a gente me diz que a minha pele está linda quando eu uso esta base. É incrível. Eu já falei dela mil vezes, volto a falar, eu revolto-me a repetir muitas vezes, mas quando realmente eu sinto que as pessoas me elogiam a pele e que se sentem, dizem que a minha pele está muito natural e muito bonita e que quase não se vê a base, é bom, é bom sinal. Estamos a falar da EX-1 Invisi Wear Liquid Foundation, a minha está mesmo a chegar ao fim. Já falei dela muitas vezes aqui no canal, já disse que gosto muito dela e claramente vou acabar com ela. Espero acabar com ela em breve. É uma base fantástica, podem mandar vir do look fantástico, acho eu. E é uma base que tem uma cobertura bastante boa, tipo média, eu diria, mas tem um acabamento super natural, não é totalmente matte, nem é totalmente dewy, anda ali no meio termo, é tipo um acetinado, mas com um aspecto muito natural. É mesmo, é uma daquelas bases que parece que se funde com a pele e depois fica difícil de ver. Pelo menos toda a gente me dá imensos ilogiosos quando eu uso esta base e eu adoro. E depois tem uma ótima duração, acho que tem uma duração fantástica, tanto papel seca como papel oleosa e eu tenho adorado este mês. Ora depois, quero falar também de um iluminador que vocês já viram aqui no canal antes, que é da Colourpop e eu tenho usado muito este mês. Este é o Colourpop Super Shock Chic e é no tom Stole the Show. É o único iluminador que eu tenho da Colourpop, mas acho fenomenal e tenho usado non-stop este mês. É assim um branco champanhe extremamente metalizado que eu adoro usar. E eu gosto muito deste iluminador da Colourpop, principalmente para quando fico branquinha. branquinha, eu agora já assumi o meu branco e vou assumi-lo durante muito tempo. Agora chega de bronzes, principalmente porque eu vou viajar e quero assumir o branco. E eu sinto que só quando eu estou mesmo muito branquinha é que eu consigo usar este iluminador porque ele é realmente como parece, ele é muito branco, muito claro. E às vezes quando eu estou bronzeada fica um bocado esquisito no rosto porque depois vê-se de lado uma mancha branca. Mas quando eu já estou assim mais pálida e mais branca, a minha cor natural, eu adoro usá-lo e acho que ele é extremamente bonito, super vibrante e tenho usado non-stop e queria mencionar porque para quem nunca experimentou, estes iluminadores da Colourpop são baratos e super fantásticos. Boa qualidade. Eu não sei o que é que eu queria dizer, mas era algo assim de gênero. Depois quero falar de um novo concealer. Eu finalmente, finalmente consegui encontrar no QVC.co.uk, portanto que é o único sítio assim na Europa que eu conheço que tem a Tarte para venda e shipping para dentro da Europa. Finalmente eles tiveram, eles tiveram durante muito tempo este concealer, mas esgotado. E eles finalmente deixaram de ter esgotado e eu mandei vir finalmente o Tarte Shape Tape Concealer. O mítico que toda a gente adora. Fantástico concealer de mil cobertura e mil hidratação e whatever. Adoro, adoro. No entanto, acho o aplicador estupidamente grande. Isto é um aplicador de base, a sério. Eu acho que ele não parece ser tão grande quanto... Ele primeiro é super grosso. Tipo, tendo em conta o costume de um concealer, é uma embalagem gigante e eu acredito que isto tenha uma quantidade muito maior do que o costume. E depois o aplicador... O aplicador é ridículo. Quer dizer, isto é... Estão a ver? O aplicador é tipo do tamanho do meu riz inteiro. É enorme. Acho o aplicador uma estupidez de ser tão grande, mas o concealer em si realmente é muito bom. Bom, no entanto, apesar de ele ter um monte de óleos bons, porque eu estive a ver nos ingredientes... Aliás, eu até tenho aqui a caixa ao meu lado e tudo. Ele nos ingredientes tem um monte de óleos bons, tipo vitamina E, licorice root, óleo de carité, etc. Apesar disso, eu sinto que ele seca um bocado. Atenção, que eu tenho pele oleosa e, portanto, para mim está fantástico, porque ele seca, tem cobertura total, eu só preciso mesmo de um bocadinho de nada e ele fixa o dia todo e não mexe. Mas eu sinto que isto, para uma pessoa que tenha a zona de baixo dos olhos muito seca, tem que ser um bocado de cuidado. Eu não sei como é que há tanta gente com pele seca que adora o Trap Shape Take. Das duas, uma, vocês têm que ter a zona de baixo dos olhos super hidratada ou ele, passando umas horas, vai começar a ficar um bocado, não digo seco, mas quase com um aspecto ressequido. Porque ele realmente seca muito. No entanto, também não sinto que ele seca ao ponto, tipo, de um collection. Anda ali no meio. Acho que, pronto, para uma pele muito seca, cuidado, que ele tem que ter a zona de baixo dos olhos, tem que estar bem hidratada. Para uma pele normal, a oleosa, ele é fantástico. Em todos os aspectos, ele é fantástico, com uma cobertura completamente total, só precisa mesmo de um bocadinho de nada e ele fixa e não mexe. É mesmo daquelas concilas que não mexe. É muito, muito, muito bom e eu mandei vir no tom light. E eles ainda me ofereceram uma beauty blender, não é uma beauty blender, mas é um bocadinho mais pequena que a beauty blender roxa da Tarte, que também é muito boa. Depois, tenho uma máscara de pestanas que eu já falei aqui no canal, acho eu. No entanto, quero voltar a falar porque é o que eu tenho estado a usar non-stop já há muito tempo. Eu acho que já estou a usar esta máscara de pestanas non-stop há uns dois meses. Não tenho usado outra coisa, literalmente, porque acho fantástica. E eu já mostrei, tenho a certeza que já mostrei aqui em minha memória, não está fantástica. Sou sincera, ando um bocado cansada. Mas eu sei que já mostrei aqui de certeza, não sei se já mostrei em favoritos do mês passado. Acho que sim, talvez sim. Mas eu tenho que falar outra vez porque ela é ótima. Esta é a L'Oreal Paradise Exotic. Eu acho que já falei assim, senhora, desta máscara dos favoritos do mês passado. É tal que eu lembro, eu lembro perfeitamente de ter dito que por a Tati ter falado dela eu queria experimentar e acho fantástica. Still loving it. Continuo a achar fenomenal, apesar de não adorar esta escova, continuo a achá-la fantástica. E quanto mais a fórmula está a secar, mais ainda eu estou a gostar. Que eu achei que não era possível porque eu já gostava imenso dela quando a máscara estava super nova e molhada. Mas lá está, é uma máscara fantástica. Eu não consigo, a sério. Loves it. Não digo que é a minha favorita, eu continuo a achar a da Catrice melhor. Ou se calhar sou eu, simplesmente a indicação. Mas está lá no top 3. É mesmo muito boa e acho que toda a gente deve dar uma experimentadela. E eu já a vi em supermercados, portanto, quem não quiser encomendar da maquilhada pode sempre comprar ao supermercado porque é uma máscara de fácil acesso e é em conta e é fantástica. And I love it. Por fim, a maquilhagem, quero falar do batom que eu estou a usar nos lábios, que eu voltei a usar este mês. Mas eu, de repente, quando começa assim a chegar este tempo mais frio, não que esteja muito frio, que a nossa onda de calor está um bocado esquisita. Mas quando começa assim, quando começa a ter aquele ar mais invernal ou quase do outono, eu começo a querer usar tons de lábios mais escuros. E houve um dia que eu acordei e decidi querer usar o Diva da MAC, que é um tom praticamente igual a este. Mas eu não encontrei o meu batom da MAC, o Diva. E ainda não o encontrei, aliás. E, entretanto, lembrei-me que eu tinha um dupe fantástico da... Maybelline? Eu acho que isto é Maybelline. Ele não diz, mas eu acho que isto é Maybelline. E é, é Maybelline, está aqui. É Maybelline? É Maybelline, exatamente. Lembrei-me que tinha um dupe fantástico, ou seja, uma cópia completamente igual. E desde então eu tenho utilizado Nome Stop. Também ainda não procurei propriamente o meu Diva. Mas não tenho sentido falta dele, porque este é, para além de ser a cor exatamente igual, É uma versão muito, muito, muito mais barata e também de longa duração. E queria falar-vos dele, que é os Maybelline Mattes. Eu não sei qual é que é o nome ao certo destes, mas eu sei que eles... A Color Sensational e são os mattes. E este é no tom 695 Divine Wine. E é um dupe perfeito para o Diva da MAC. É assim, aquele tom tipo burgundy e vinho tijolo escuro, com acabamento matte e de longa duração, mas super confortável. Este não é daqueles que seca estupidamente os lábios. Deixa os lábios com muito conforto e eu adoro. Tenho usado bastante este mês. E como acho que ainda não tinha mencionado estes batons aqui no canal, aproveito porque, para além de serem super em conta, têm cores muito parecidas aos da MAC e têm uma duração fantástica. E são, no geral, super bons a um preço super acessível. Por fim, quero falar de uma coisinha que não é de beleza. É tipo fashion, mas não é bem fashion. É acessórios. No entanto, eu, o mês que se passou, apaixonei-me completamente por isto. E eu quero mesmo mencionar, para as pessoas que desse lado gostam de coisas de astrologia como eu, coisas relacionadas com os signos e com constelações e esse tipo de coisas, esta coleção está espetacular e roubou completamente o meu coração. Portanto, eu tenho que falar dela porque foi obsessão até eu ter tudo. Estamos a falar de uma coleção de signos na Accessorize. têm tanto os brincos como os escolares e têm, portanto, de acordo com o vosso signo, portanto, no meu caso é o Virgem, a constelação, no meu caso têm, portanto, eles no início começaram por ter, eu estou a ser um bocado confusa, mas eles começaram por ter os escolares de acordo com os signos, portanto, com a pedra de nascimento do signo e com a constelação do signo, portanto, do mês de aniversário, e depois passaram a ter também os brincos. Eu já tenho os dois e adoro-vos. São supostamente banhados em ouro. A verdade é que eu tomei bem com eles o mês inteiro e estão perfeitos, ainda não oxidaram, vamos ver a longo prazo, mas acho que até à data sejam banhados em ouro ou não, a qualidade é boa. Não são muito caros, andam uns 15, 20 euros cada peça e eu adoro, eu adoro este tipo de coisinhas e são peças muito dente e muito fininhas, muito discretas, não é uma coisa muito, sei lá, fuleira e eu gosto de coisas assim mais discretas. Portanto, no meu caso, o colar, eu vou fazer um close-up porque não vai dar para ver daí para aqui, mas é dourado e tenho a constelação do signo Virgem, portanto, a constelação do mês de Setembro, que é super linda, tem tipo um cristalzinho e depois tem a pedra do meu signo, que no meu caso é azul, que é a safira. É a safira? Acho que é a safira, exatamente. Pronto, e tenho o colar e amei, andei o mês todo com ela. Entretanto, passado, sei lá, duas ou três semanas de eu ter comprado o colar, encontrei também os brincos, ou seja, tenho aqui em cima, tenho a safira, eu não sei se há para ver daí, mas tenho a pedrinha azul, portanto, a safira do meu mês e deste lado, no meu segundo furo, tenho a constelaçãozinha. E eu adoro, adoro, eu estou completamente apaixonada por esta coleção da Acessoraes, acho genial, acho lindo e para quem gosta assim destas coisas de astrologia como eu, são peças giras e eu gosto. E sinto que são quase um amuleto, não propriamente um amuleto, mas quase que sim. E queria aproveitar para mencionar, porque muita gente à minha volta comprou também, porque é uma coisa que no geral eu sinto que muita gente gosta e sente que é um toque pessoal, não sei, I don't know. Mas eu queria mencionar, porque eu adorei, e já agora também queria mencionar este colar que me ofereceram, que também é da Acessoraes e também de uma nova coleção. Este é absurdamente lindo, é uma mãozinha, rose gold, uma AMSA, a mão da proteção, e é em rose gold e tem também umas, tipo uns brilhantes. É lindo, perfeito. A sério, vou dar um check à Acessoraes. Era bom que isto fosse protecionado, mas não, claro que não. Mas as coleções novas deles, tanto esta dos signos e estas, tipo, com as AMSAs e os olhos da proteção, etc., estão muito bonitas. Pronto, esta foi uma prenda, porque eu andava a namorar isto há séculos e decidiram oferecer-me. And I love it. E, pronto, estas dos signos, acho que é uma coisa gira até para oferecer, ou mesmo para comprarem para vocês próprios, próprias neste caso, porque é super dente e super querido e é super personalizado, porque é do nosso signo especificamente. E, pronto, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo quais é que foram os vossos favoritos do mês de Outubro. E quero aproveitar para perguntar se vocês gostavam de ver. Eu costumo, pronto, quer dizer, não viajo imenso, mas costumo viajar bastante. E quem me segue no Instagram acaba por ver um bocado dos behind the scenes das minhas viagens. Eu, entretanto, agora vou investir numa câmera, como deve ser, para vlogs. E eu, durante o mês de Novembro, vou passar quase... Vou passar metade do mês de férias, num sítio que é um dos meus sonhos há muito tempo. E gostava de saber se vocês gostavam de ver vlogs. Não sei bem... Gostava de aceitar... Gostava mesmo de saber as vossas sugestões. Eu vou estar duas semanas e não sei como é que vou repartir os vlogs. Eu gostava mesmo de reportar esta viagem, porque é mesmo uma viagem que eu gosto e que quero fazer há muito tempo. E acho que vocês iam gostar desse lado. E agora, pronto, também já vou ter a qualidade que quero e que me sinto confortável com aí uma câmera minha. Mas não sei bem como é que é de dividir a coisa. É óbvio que vamos continuar a ter vídeos de beleza ainda mesmo. Eu não vou cortar os vídeos de beleza para pôr os vlogs, não. Eu vou ter os vídeos de beleza normais e depois acrescento como vídeo extra os vlogs. Mas gostava de saber como é que vocês gostavam de ver. Se gostavam de ver, primeiro que tudo, e como é que eu faria se faço, tipo, dois vlogs e faço, por exemplo, como são duas semanas, vlog 1, a primeira semana e o vlog 2, a segunda semana ou se tem outra sugestão para mim. Eu aceito sugestões. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever para entrar ao canal e até ao próximo vídeo.